O que não faltaram foram santinhos espalhados no chão na frente das zonas eleitorais Com tudo que deixe tudo limpo não tem nenhum problema Nos últimos minutos de votação, na unidade escolar Lourival Parente, zona sul de Teresina um vai e vem de eleitores Mas mesmo assim, não haviam filas nas sessões eleitorais o que deixou tudo mais tranquilo por aqui Foi tranquila a votação aí na U? Foi, foi sim, obrigado Teve alguma dificuldade? Não E você? Não, tudo tranquilo Mas essa tranquilidade foi marcada pelo menos apenas nas escolas, nas zonas eleitorais de Teresina porque no interior do Piauí, várias ocorrências policiais foram registradas por conta de crime político De quinta-feira até o dia da eleição, a polícia registrou mais de 30 ocorrências no Piauí em relação a crimes eleitorais Pelo menos 50 pessoas foram presas Nós tivemos aproximadamente 50 pessoas presas e autuadas em flagrante pela polícia civil Foram convidados pela polícia militar, promotores de justiça, juízes eleitorais E a polícia vem fazendo esse papel, esse papel de tentar de todas as formas que o processo eleitoral seja o mais legítimo possível Em Barras, uma pessoa foi presa com 6 mil reais em dinheiro, cartões de crédito e talões de cheque, o que configura crime eleitoral Já em Marcos Parente, um empresário foi preso com 98 cédulas de 20 reais, cartões de crédito, talões de água e luz Também caracterizando crime eleitoral E tirando de circulação várias pessoas, candidatos a prefeito, a vereador, partidários, empresários E outras pessoas com listas, com dinheiro, com outras formas de cooptação do voto do eleitor Alguns com porte legal de arma Então todos esses casos estão sendo levados à polícia civil A polícia civil com os delegados do interior Vem fazendo seu papel de autuação e colocando a exposição do Poder Judiciário